Música Hã? A minha vida tá bem ali, o engate ainda Ah tá, gambasada Paz do Senhor Jesus a todos vocês Que Deus abençoe o dia de cada um A noite, entardecer de cada um De vocês aí É... Muito obrigado por estar acompanhando nós E todos os dias aqui juntos Só tenho mesmo a agradecer vocês Por tudo que vocês tem Colaborado com o canal do Nene Pela audiência, pelas visualizações Né Por todos os dias estar aqui conosco E hoje Eu vim aqui mostrar uma novidade pra vocês Que Cês já lembram Há uns dias atrás que a gente Deixou a banguela aqui pra reformar Hoje eu vim aqui Ver como que ela tá Gambasada Não dá pra conhecer o carro Olha pra vocês A banguela Como tá Vou jogar mais longe aqui, ó Ó o Jeanzão aí Gambasada Eu tava olhando a cor dela Eu não sei se no vídeo Vocês vão conseguir ver O que que acontece Ele puliu ela É... Ele não puliu ela Ele pintou ela E falta pulir, né Jean? Sim Agora Presta atenção nesse preto Olha lá dentro desse preto Cês conseguem ver? O original dela É o original? É a cor original dela É o original dela mesmo Ela tem um pérola dentro do preto, gente Cês tá vendo isso aí, ó Olha o brilho dessa caminhonete Pessoal, não tá pulida Ó, olha pra vocês ver, ó Tá na poeira aqui Entendeu? O carro não tá pronto Não tá pronto Cê ainda vai mais uns dias ainda pra pulir, Jean? Vai, vai mais uns dias Tem que esperar dar uma secada O que que é? Qual que é o segredo da coisa? Ele tá finalizando a montagem dela, né? Tá finalizando Aí chegou o retrovisor hoje Chegou? Chegou, aham Aí já chegou Já chegou Daí ele vai montar o retrovisor Aí o rapaz começa a pulir ela segunda-feira Tem que lixar ela inteira daí A lixa? Tem que lixar inteira Uma lixa tinta? Lixo verniz, né? Ah, é? Lixa todinha, lixa Três tipos de lixa Mas não risca? É pra isso mesmo Pra afinar o verniz daí Ah, é? Tem que puxar o brilho dela daí Tá brincando? Pra tirar aquele, esse efeito, tipo assim Do verniz, da pintura grossa daí, né? Ah, tá Fica a zero Então, pessoal Vocês lembram? Ela tinha um amassado aqui, ó Né? Ela tinha um amassado aqui Ela tinha amassado aqui Tinha um amassadinho aqui Na beira da coluna Azeitada de porta É bem riscada também É, né? A soleira embaixo, né? Olha aí, pessoal Não tem mais nada, ó Tampou tudo, ó Tudo lisinho, novinho Tá suja É que a gente Lixa A poeira Então a gente vai pegar limpinha Pra você depois aí E aí, aí Depois também vai trocar As borrachas de porta Já falei com ele Que as borrachas de porta Pra trocar as borrachas de porta Tudo bonitinho Rapaz do céu Aí, ó Lembra que tava tudo lixado Esse daí, ó Toda pretinha Aí o retrovisor, pessoal Esse retrovisor tava quebrado no pé Aí o Jean conseguiu o retrovisor pra nós Já chegou, né? Chegou Aí o Jean, pessoal Falou pra nós Que aí ele vai dar o acabamento Pintar as soleiras Coisa tudo Vai coisar os farol Né? Aqui tava quebrado Lembra? Já Consertou a peça Arrumou Aí aqui vai pintar o reluxo Dentro de preto Né? E essa grade Também vai pintar Ela tá descascada aqui E vai ver se consegue Uma outra dessa daqui Cromada Porque essa aqui Ela tá um defeito, ó Tá vendo? Mas olha o capu, gente Olha Olha pra vocês verem o brilho Lembra que o capu dela Tava arranhada de vara De pedágio? Olha pra vocês verem, ó Que cor linda Que ficou esse preto, cara Esses negocinhos Depois tudo sai, tá? É É por causa da É É isso aqui que a lixa vai tirar Entendi Pra afinar a tinta Aí ele vai tirar os farol Vai coisar os farol Invernizar Aí, pessoal Depois que ela estiver pronta Aqui Que ele terminar Ele vai levar ela Pra casa de rodas Vai botar nos tocos E vai arrancar as quatro rodas Pra fazer as rodas Entendeu? Mas Caramba, viu? Nem dá pra conhecer o carro O jeito que tava Né? Coisa linda Ah, mas sujeira Porque tá trabalhando, né? Não terminou ainda Isso aí depois é só poeira, né? Olha pra vocês verem Poeira de lixar e pintura e funilaria Assim mesmo Aí pintar o engate também Tá na reta final Você acha que pra semana que vem O povo já pode clicar no link? Vamos fazer o possível Vamos fazer o possível Pra acelerar ela já Oi, gambasada O que vocês acham? Rapaz do céu E as rodas? Aí as rodas As rodas vamos fazer desse jeito mesmo, né? Sim, desse jeito mesmo Original, né? Mais bonito, né? Eu gosto assim, ó Tem que arrancar as quatro rodas Tem que levar a limpar por dentro Pintar Tem que tiver que pintar Você não quer levar ela lá no barracão? Leva ela lá e bota nos tocos lá E traz só as rodas? Se você quiser É pra mim Tranquilo Você que sabe Ah, entendi Ah, tá Beleza Show de bola Pra mim tá bom Hein? Aí essas caixas de roda Pinta depois que tirar os pneus? Isso Aí depois pinta Tudo no final Então, pessoal Então tem mais uma semana de serviço aí Que agora aqui foi feito o bruto, né, pessoal? É o serviço bruto Agora que vem o acabamento Os detalhes finais, né? É isso aí Vocês queriam ver a banguelona Como é que ela tava Aí depois também vai levar lá no menino Que fez os bancos de couro Pra dar os retoques final por dentro Alguma coisinha que tiver ainda Naquele mesmo menino que fez a tapeçaria dela por dentro Show de bola Mas não veio mais nem uma amassadinha, hein? Hã? Zerou, zerou Zerou Ficou top, olha A porta aqui atrás Acho que tinha uma amassadinha E os embreminha dela Consegue de novo? Consegue, tá? É? É? Show de bola Filé O ganhador que pegar Vai ser abençoado Ai, ai, eu já Pois é E eu tô ajeitando Ajeitando Uma carretinha pra ela já Uma carretinha Justo que o seu amigo ali Das carretinhas fez Aham Ele que fez Tá na nota fiscal Nova ainda O cara comprou e não emplacou ainda Aí apareceu o negócio Que eu falei naquele dia no vídeo Que ia precisar da carretinha Apareceu já Vamos ver se dá certo Tem que correr atrás disso daí Porque já começou os comentários lá No canal Então Olha aí Já pensou? Daqui uns dias Chegando na Porta da casa de alguém Com um bichão desse A carretinha Uma bizinha em cima Ah, acho que dá um kit legal, né? Show de bola Vamos lá, gambasada Vamos correr atrás de outras coisas aí Que hoje nós estamos numa correria só Mas só pra atualizar vocês Da situação da banguela Tá na mão do Jean aqui, tá? Um abraço a todos Fiquem com Deus Deus abençoe Tudo em bom! Palmeira em complementos Sua necessidade É a nossa estrada Não vai sair da televisão agora, né? Vai fazer o quê? Clica em outro vídeo aí Bora pra mais um vídeo, gambasada! Fiquem com esta Tchau.